Temos uma garagem com vagas para quatro carros. Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa sala. Uma sala bem ampla. Bacana, né pessoal? Aqui nós temos uma válvula, pessoal. Com excelente acabamento. Perfeito. Aqui nós temos uma cozinha também bem ampla. Aqui nós temos o recanto do guerreiro, né? Que não pode faltar, pessoal. Aquela churrasqueira. Reunir final de semana a família, os amigos. Show de bola, né pessoal? Hora de serviço. Tchau. 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 Nós temos a primeira suíte pessoal com o quarto bem amplo. O banheiro com excelente acabamento, perfeito. Aqui nós temos uma segunda suíte pessoal, também com o quarto bem amplo. O banheiro com excelente acabamento, bacana. Aqui nós temos uma terceira suíte pessoal, olha aqui no acabamento desse banheiro. Show, show de bola. O quarto também bem amplo pessoal. Aqui temos a sacada. É isso aí pessoal, ficando uma ótima localização aqui em Osasco no quilômetro 18, próximo da estação de trem Comandante Sampaio, próximo à Avenida dos Autonomistas. Faça acesso ao centro de Osasco. Pessoal, para mais informações, acesse nosso site ou achem de uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.